Max, a escavadeira. Veja quem está brincando no playground. É o Max Escavadeira. Ele montou um escorregador. E está rolando a bola nele. Max, quer brincar de esconde-esconde? Olha, eu tenho um ovo surpresa. Eu vou esconder e você vai tentar achar. Sem espiar. Então, onde vamos esconder o ovo surpresa? Atrás dos cilindros coloridos? Não. Já fizemos isso. Atrás dos cubos? Não. O ovo é grande e os cubos são pequenos. Embaixo do escorregador? Isso! Max, você pode vir agora. Vamos procurar. Nenhum ovo ainda. Vamos dizer frio e quente para ajudar o Max. Fala comigo. Está frio. E aqui? Quente ou frio? frio, Max. E agora esquentando. Esquentando. Você achou! Muito bom! E agora a hora da surpresa. Vamos ver o que tem dentro deste ovo? É um veículo. Vamos montar? Nós temos a cabine e os vidros. O corpo está pronto. Agora, montar as esteiras do trator no chassi cinza. Este é o braço amarelo. E aqui, a pá. E os escapamentos. Max, nós montamos um trator escavadeira. Que surpresa! Ei, Max! Vamos brincar de novo? Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?